Olá treinadores Pokémon! Estamos de volta aqui com Pokémon White 2! Colocamos na frente, aliás, eu dei o repartir a experiência para o Sandile, porque é ele que vai ser o protagonista do próximo ginásio, sei lá, é para ser ele, mas pode ser outro, de repente, né? Então vamos treinar ele, primeiro eu tenho que curar aqui o meu Pokémon, um Pokémon só, não é? Só o Braviary. Braviary curado, agora venha bem aqui, saca só, aqui você encontrará nada, né? Encontrará nada aqui. Que loucura, mano, onde vai parar? É aqui sim, doido. Ó, pisei em cima. Aqui você vai encontrar a pedra trovão, legal, né? As pedras estão aparecendo. Por isso que é muito importante você usar o Dawson Machina nesse jogo aqui, pelo menos. Onde é que a gente vai treinar? Exatamente para cá. E aí, tudo bem? Piloto. Pode vir, piloto. Triplo. Eu esqueci de ensinar para ele o cavar, ele não vai dar conta. Eu vou colocar aqui o Servire. Servire, né? Servire, não sei se eu vou falar Servire. Não dá o Tornado de Folha. Servire, não dá o Tornado de Folha. Ae, muito bom. Sandai, o nível 18. Derrotado Ferroviário Rank. Beleza. E deixa eu ver uma coisa aqui. Caramba, eu não queria atirar o bagulho. Tá, vou olhar aqui na bolsa. Eu quero... Aqui, Tumba Rocha. Quero colocar alguns ataques aqui no Sandai. Ele aprende. Olha quem aprende também. Olha quem aprende, cara. Legal. Alguém aprende a força, mano? Eu só posso usar o força depois do ginásio, né? Olha quem aprende a força. Mas eu vou usar para o Pokémon HM, né? Não para meus Pokémon. É isso aí. Vamos lá. Oi. Eu disse oi. Vamos lá na luta contra o ciclista. Hector. Olha, tem um Tranquil. Que saudade do Tranquil, mano. Que saudade do Tranquil. Eu já vou tentar testar o Tumba Rocha. Caramba, morreu. Onde resistiu? Cuidado, mano. Levou uma porrada doida. Tranquil, tá no nível 25, mano. Não tem como ele ganhar. Magnemite, mesmo com o nível abaixo, ele é mais forte. Não é possível. Se tu me roubar, eu vou ficar muito chateado. Eu vou ficar muito chateado quando eles começam a fazer isso, cara. Você é uma roubadeira muito das doidas, velho. Caramba. Vou tomar banho. Pedorente. Tive 9 para o Sandaya. Quase levou o farelo. Até que esse movimento é bom. Mas só que eu não vou colocar no lugar do cavar, né? Tormenta também é bom, cara. É, fica para a próxima. Adeus, Hector. Hector Balmilla. Só que não, né? O que tem mais para cá? Tem dois irmãos da pesada. Ou não. Bora para a batalha contra os dois irmãos aí, preparadão. Olha, todos os dois tem um... Esses dois, esses dois aí. Esses dois. Beleza, vamos lá. Conseguem derrotar com o Sandaya, mano? Não, não, não. Volta, 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 volta. O Sandaya tem fraqueza, mano. Ele já é Dark. Tem fraqueza? O Sandaya já é Dark, mano. Não sei. Corria das dúvidas, eu vou tirar o Sandaya, cara. E tu dá o Tornado... Não, o Spot ele vinha, não. Tornado de folha. Tornado de folha. Já era. Vai dormir. O Detonar o resto. Eu resisti, mano. Que cara resistente. Dá o troco. Claro, né? Que serem ninguém. Quem te bateu foi ele, doido. Vai cair, palhaço. Vai cair, palhaço. Mais uma batalha. Dessa vez é uma Ciclista. Tá. O Sandaya... Tá nível 20, mas não sei se ele vai dar conta, não. Já vou colocar aqui mesmo o Braviary. O Braviary detona. Aí. Tchau Bom lugar pra treinar, hein Aqui dá pra treinar também, mas só dá pra usar o coça Depois que eu venho seu ginásio Como não? Bora ver Vou fazer o teste, hein Vou fazer o teste, acho que eu já posso sim usar o coça Nossa, eu quero que vou ter que voltar lá no centro de Pokémon e eu vou voltar Já já eu volto Eu vou voltar lá, já já eu volto Beleza, eu voltei com a Game Boy Lucario Ele voltou com a equipe pra ver se ele empurra essa pedra Ah, ele empurra, olha É, olha Não iria Acessar isso aqui por negligência, mano Achei que eu não poderia, só depois do ginásio Só que posso Essa daqui tem um Pokémon apenas E parte Tá, óbvio que eu procurei meus Pokémon Não sei se você vai pro lugar e consegue derrotar o jogador Foi quase, hein Valeu, treinadora Valeu, treinadora Opa, tem alguma coisa pra cá Ah, é aqui, né Cogumelo pequeno Pra cá tem um Itri que é o TM aliás É o troco Ainda tem mais floresta pra cá Deixa eu ver como eu acesso o resto da floresta Ah, por ali pelo outro lado, né Ah, o portar, eu tenho o portar Consegui acessar por aqui Ah, tá, peraí Ah, o treinador é esse aí, tá bem Mas, será que ele aprende o portar, mano Caramba, ele não aprende o portar Ah, vai eu buscar o Pokémon que aprende o portar Que burro Eu estou aqui com o Weepart Eu fui lá, eu esqueci até de curar o Pokémon Mas, vou capturar esse aqui Weepart Ele é um Pokémon calculista Tipo Dark Um Pokémon elegante Seu estilo gracioso Encanta muito os treinadores Tá, pra tética tá que cortar E isso aqui tudo pra Nascendo a bola É, valeu a pena Vamos entrar por esse lado aqui Esse lado aqui É o Bosque Eu não vi o resto, mas é um Bosque Esse cara aqui É um treinador Pokémon Lá vem ele Começa com Tranquil Caramba Tá, tem que tirar ele Tomara que ele não matar aqui Na saída dele É, Magnamite Não tirou nada Agora Toma isso Zé garra rápido Meus, o ataque rápido Mente pensador, hein Foi crítico o ataque rápido dele Tá, mais um é o ganho Volta ele usar o ataque rápido Mas que miserável Tá, muito esperto Pro meu gosto Sandaio nível 24 De parte Tá, não vou te paralisar Ai, mano do céu Eu amo isso aí É irritante Como tu é irritante Que? Flexibilidade Flexibilidade Caramba, mano Não esperava por essa Ah, eu não posso usar o ataque duas vezes Deixa eu pensar Deixa eu pensar Ah, tri... Tribundo Tá Não consegue, cara Tapa Acordador Esse tormento é chato Hum, esse tormento é chato, hein Aê Gostei Deveu 24 Pro Team Bull Que é aprender Guarda Baixa Bora ver Ah, ataque normal Até doida Foi derrotada Ou derrotada Sei lá Não identifiquei direito É o meu mulher É uma pokebola aqui Acho que tem pokémon selvagem também Outra bola Muito bom Eu acho que esse item O culto tá pra cá Ah, tá lá em cima Em cima dessa montanha Então nem Nem se bate com isso Aqui é um treinador Vamos lá Vamos lá Para a batalha Contra essa treinadora Caçadora Ela gosta Tipo uma caçadora Tá Manda o triplice Não é triplice É trupe Mandou trupe Vamos lá Tá Vou colocar aqui Contra ele O Magnumite Levou farelo Vou colocar o Braviary Aqui contra ele Ah, cara O Deus tá envenenado Mano Joga Bichinho chato Vai pra lá Palhaço Aí ela te dá Passion Fruit Vamos lá É aqui em cima Não Não fique Perdendo tempo Vendo onde é E aí, carinha Beleza Olha Tem um Emolga Que bonitinho Gostei desse Emolga Quem eu mando Agora, né Ah Survive Não Ele é voador Também Ai Morreu Emolga Filho de mágoa Você vê o Pratete Por que eu coloquei o Pratete Porque eu vou reviver Sandile, né Ele tem que sempre ganhar XP, mano Esse mogu aí vai dar trabalho, cara Posso reviver o Magnumite Pra não perder pra ele Ah, e agora, cara Luzes Olha Sacana, mano Não é muito sacana Esse mogu aí Vai dar trabalho, velho A gente deixa o cego também Como ele é voador Da mãe Como ele é voador Ele vai resistir A esse ataque, velho Caramba A precisão Opa Mais uma Vou errar, né Ah, para com isso Ezerento Aqui Como te odeio Não Esse bicho aí É uma Fértil Se tu não tiver o golpe Pra eliminar ele De uma vez Ele fica nessa Até Te cansar Aguarde, por favor Acredite Eu fiquei quase Não sei quanto tempo Mano Mas muito tempo Aqui Tentando acertar Esse bicho Tirei só isso E ele matou Meu Servar Deixa eu ver O que ele faz Sendo que ele está Praticamente invisível Caramba Mano Eu estou com muita Raiva desse Pokémon Muita raiva Ai Acertou Sai daí Seu filho de uma régua É doida Tem uns Pokémon Que te dão uma raiva Absurda Mano Estou te falando É doida Sandai Que aprender Provocação E tem o Tormenta Tormenta É bom Porque o O adversário Ele não usa O mesmo ataque Duas vezes Provocação Deixa ele tonto Mas aumenta O ataque dele É Isso aí É perigoso Eu não vou aprender Não Ele te dá Um Sherry Fruto Tá O que tem Pra cá Aqui tem um item Ó Bem aqui Aqui Eu sentei Fiz em cima A pedra de folha Tá aqui Legal Cara Ó Tem um cara Aqui Ei Olá Vejo que leva Uma Pokédex Assim Eu imagino Que treina Pokémon Eu sou um aventureiro Nato Sabia? Me encanta Percorrer o mundo inteiro Conhecendo gente E o mais variado Tipo Com certeza Você conhece um Pokémon Chamado Zoroaki? Sim Genial Está claro Que você sabe Tudo Porque você Não há quem ganhe Cada um decide Se confiar Cada um decide Se confia Nas pessoas Ou arrisca Sem sofrer traições Eu prefiro viver Desconfiando De tudo Eu gostei De falar contigo Toma Um presentinho Para você Ele está falando Do Zoroaki Que viveu nessa terra Há dois anos Com habilidade de ilusão Tá Tá Ele enganava Tanto os Pokémons Como as pessoas Eita É o Zoroaki Caramba Mas ele falou É um Zoroaki falante É Loucura A gente vai se aprofundar Nisso depois Então conseguimos A pedra Folha E a pedra Trovão E aqui Uma bola rede Essa bola rede Muito especial Muito boa Beleza Saindo de lá E pra cá Opa Tem mais uma treinadora No batalha contigo Acho que eu não batalha Beleza Não vem atrás de mim não O que tem aqui Nada né Aqui galera É aquela ponte Que a gente viu Lá de Castelo Quando a gente estava Num barco Lembra Mas ainda não pode Entrar aqui Ei Não funciona o elevador Sei Tô chegando agora Vazia Vazia E esse cara Te dá uma água fresca Legal Então terminamos O treinamento Por hoje Aqui No próximo episódio A gente vai treinar mais Vai conhecer mais da cidade Fique ligado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti